Vamos lá! Iniciar nova expedição. Vamos desde a introdução, depois a gente vai para o Dive Right In. Vamos dar uma relembrada também, né? Exploração profunda. Não tá lembrada? Então você vai lembrar agora. Tranquilo, esperando dar a volta, a hora de voltar para o trampo. Se eu fosse você, sabe o que você fazia? Pedia demissão e ficava em casa sem fazer nada. Aí depois ia lá nos benefícios do governo e pedia auxílio, todos os auxílios possíveis. Vivia de auxílio do governo. Vamos lá! Lembrei-me! Sabia que ia lembrar. Não sou registrado. Registra agora! Não tem problema não. Registra agora. Toda hora é hora. Zoom! Puta, cara! Caiu de cara! Beijo chão ali. O personagem não correu. Mas é uma Maria Mole mesmo. Auxílio acabou. Agora é Auxílio Brasil. Então, mas não deixa de ser auxílio, né? Só muda o nome. O incentivo para a vagabundagem do brasileiro é o mesmo. Zoom! Em vez do governo dar trabalho, dar emprego, não. Ele dá auxílio. Peraí. Zoom! Até eu tô pensando em pegar o auxílio. Agora... Tivei de auxílio. Caiu que nem caiu que nem cocôzinho. Zoom! Vá para o Poço 2. Se não quiser. Se não manda em mim. Tic, 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 tic. Murph! Tamo jogando com o Murph. A gente vai jogar o Hidden Deep. Playtest. Inclusive, quem quiser testar também. Tá liberado na Steam. Mandei liberar para geral. Falei, ó. Libera para a galera aí que... Só eu não tem graça. Libera para todo mundo. Ah, tá bom. Vai lá na página da Steam do Hidden Deep. Vai ter um botãozinho lá. Playtest. E... É isso, mano. Aproveite-se. Cadê? Tem uns bichos aqui. Bem, 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 bem. Bem, aính, outerloca ali. Vamos subir aqui Eu não lembro o que tem nas paradas Opa Pei, 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 pei Pei, tá morto? Não sei Pei, pei Atirar nas paredes atrás criatura Pei, pei, pei Warning, Slippery Surface Superfície escorregadia Chave coletada Legal, você conseguiu a chave do porto Agora volte ao posto 2 Go to the deep section Usem shaft 2 Tá bom Tá em português, mas tá em inglês Tá no mistureba Bater o cox Sabe que se você bater o cox Muita força Você desloca A coluna E o único jeito De você Ai, quase que eu O único jeito de você Botar ela no lugar É indo no médico Enfrando o dedo no toba Pra tentar colocar sua coluna De volta no lugar Sabia? Vocês sabiam disso? Ih, não deu certo aqui Oi, é isso mesmo Se você bateu Sei lá, você tá brincando num parquinho Tá brincando num parquinho Sei lá Você escorregou Bateu O cox Em algum lugar Você bateu O cox Em algum lugar E ele Afunda Você vai ver O esqueleto Do corpo humano Bem na ponta Ali do Da coluna Ele é tipo um triângulo Tem um moço que é um triângulo Como se ele fosse Uma cabeça de uma pá Você bater ali Aquela pá Ela vai Pra dentro Ela vai pra dentro Aí toda vez que você For se movimentar Você vai A sua A sua coluna Né A sua A sua Como eu posso dizer Estrutura óssea Ai, quase que eu caio Ela vai Estralar Pelo que eu sei Não dói Aí o único jeito De você Do médico Arrumar isso É Ele enfiando o dedão No seu Toba assim E Tipo colocando Meio que num lugar Tá ligado Essa eu não sabia não Não me imagino Então Então Eu não sei se dói Eu não sei se dói Eu não sei se dói Deve dar uma leve Um leve desconforto Doei Tipo doei mesmo Ai Caralho Bicho Bicho Me comeu aqui Véi Só ficou meu capacetinho Morreu 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 Que agonia Eu não doer Eu não doer Cair de bunda no chão E deslocar um osso É Não Tipo assim Na hora da batida Deve doer Mas eu digo Depois que já Depois que já deu Depois que já deu Merda Depois que você Por exemplo É que nem você bateu o dedão Na quina De uma cômoda E tal Dói na hora Depois Você não sente Muita coisa Eu sou Batman Eu já bati O Cox Ficou dolorido Durante um bom tempo É Então Mas é uma dor Que depois Melhora Aí no caso Desse Ai Ai Depois desse Depois de um tempo Essa dor Tipo De você ter batido O Cox Ela Ela passa Mas aí No caso desse ossinho Se ele Tipo Sair do lugar Aí Tipo Quando você Sabe quando você Vai fazer educação física O professor fala Gira Gira só a parte de cima Para lá e para cá Para a esquerda e para a direita Né Quando você mexe assim Abaixo 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 A gente vai descer para o próximo setor Ele tinha trincado É Imagina Então se um dia você bateu o Cox E você Tipo Fica aquela dor Escaneia Todas as áreas Fica aquela dor E você Girar o tronco Para a esquerda e para a direita E ficar estralando Pode ter certeza Que você Vai ter que tomar uma dedada No boga Do médico Não adianta nem chorar Lógico Se você quiser Que passe Você também Tem sempre a opção De De deixar Arrumar O scanner consegue Detentar espaços vazios Embaixo de você A segunda linha De cima para baixo Marca o alcance De penetração Dos explosivos A segunda linha De cima para baixo Tá No caso Ali tem um espaço Só que lá Na penúltima linha Ou seja O explosivo Não chega até ali Não Ainda bem Que eu não brinco Em parque Também não Por isso Que eu não me arrisco Mais Em brincar Em certos Certos locais Às vezes O cavé Tem Suas vantagens Deixas vantagens Deixas vantagens Jum! 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 James Bond dos túneis. Aqui dá, ó. Aqui dá pra meter uma bomba. X. Coi, carai! Bum! Nossa, achando que ia fazer uma desgraceira. Selecione o scanner de óleo e no minuto que eu venho, use o N. Não, coleguinha. Desce. Bom. Você encontrou um ponto mais profundo, mas não estamos lá ainda. Explore esta área e tenta encontrar um ponto mais profundo com seu scanner. Eu acho que o jogo bugou. Encontro uma entrada para um nível mais baixo. Mano, não sei se você viu, mas aqui em São Paulo vai ter um projeto gamer para ajudar pessoas a crescerem na área. Será? Será que vai ajudar mesmo? Lachei tudo por conta do lucro que esse ramo dá. É, por enquanto, na hora que eles verem que não dá... Não dá o retorno que eles querem, dependendo da pessoa, aí eles cortam, né? Tem um bicho aqui, ó. TotalmOK Usa esfera de varredura B A esfera é com você Varre tudo, deixando tudo limpinho Será que se eu cair aqui eu morro? É uma altura que ele não deveria morrer, né? Tenho sete esferas da rebinha empolgada para a fuseta. Cadê o... Cadê o bicho? Ninguém faz nada para ajudar. É sempre querer no lucro do próximo. Se você dá dinheiro, você é bem vindo. Se não, lamento por você. Deve ser aqui. Qual que era o explosivo mesmo que eu já esqueci? É o B? Não, o B é a esfera rebinha empolgada para a fuseta. Porra, é o X. Como que eu retorno? Não sei. Gastei um bagulho à toa. Caraca, os bichos vieram na... No ódio. Gênio! 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 Tá vindo mais? Tá vindo mais? Tá vindo mais? Tá vindo mais um? Eu quero muito jogar isso aqui completo. Ai! Fodeu! Fodeu! Ai, eu posso sacar a arma enquanto estou pendurado. Ah! Se ferrou, hein, bichinho. Eu arrisquei. Eu falei, eu vou sacar a arma, mas... Se ele tiver que soltar a corda para sacar a arma, ferrou. Até eu ficaria bravo. Você chega destruindo a casa dos outros. Isso é verdade. Você pode usar o seu arpel como tirolesa. Primeiro, dispare a corda no local marcado. Ali. Pei! Agora aperta o Enter para afincar a corda no chão. Pei! Agora pule na corda segurando o W. Faugão. 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 Vamos lá. ishes before lá. Lauro a grande especial para ver com sua drawer. Pode procurar ele com o distância, 134 metros, tá bom. Qual que era o bagulho mesmo do... era o N do radarzinho? Tá, aqui não dá pra explodir, então eu vou ter que subir mesmo. Muito útil, isso, muito útil. Eu gostaria um desse. Será que a Hasbro não faz, não? Ai, jogou um bicho ali na minha cara aqui, um cocôzinho. Caraca, eu olhei pra cima, caiu um cocô de alienígena na minha cara. Tá falta de respeito, isso. Bem na cara. Não acredito que ele morreu com isso. E morreu. Eu não acredito que ele morreu com isso. Segura! É cada uma, viu? Esse é o pior explorador. Indiana Jones tem vergonha de você. Olha o pezinho. Ó. Tingu 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 tingu. Indiana Jones tem vergonha de você. Tá? Tem outro ali. Cocôzinho, cocôzinho, cocôzinho. Agora sem munição, hein? Só que não. Tem outro! Fala que tem mais. Fala que tem mais. A CIDADE NO BRASIL Não, N é o SCANER É o B B de bola B de pokebola Tá bom Que vergonha Ainda bem que eu não tenho um limite de corda Para usar Lara Croft está se revirando no túmulo, tá mesmo? Gostei a vergonha da profissão Deu minha hora, mas já? Ah, a gente estava se divertindo tanto Explorando as cavernas Ah não, Zito Os anãos têm vergonha de você Boa tarde para vocês, bom jogo vocês falam, Snoop Bom tempo para você, uma ótima tarde Pei, pei, pei E até mais tarde Estamos aí Não sei se está vivo ou não É nóis, chegar Entra aí, não é nóis, mano Vai lá Bom serviço para você Chega Pi, 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 pi Ah, vai só no pi, pi, pi Nossa, tomei 20 de dano Vixe Até a... O disparo da corda Os bichos ouvem Tem nada aqui Eu acho que se eu descer aqui Eu vou morrer Então Será que eu tenho corda? Por que não? Eu já teria endoidado aí, né? Mas aí se você tivesse que vir para cá Significaria que você tem treinamento para isso Tô chegando no lugar, hein? Ai Boguei O cara tá aqui Tô a 28 metros dele Jamais entraria em uma caverna como essa Ah, mas aí se você tivesse treinamento Pra tá aí É porque você ia ser tipo Alguém muito foda na área Você seria tipo uma militar Você seria tipo um soldado Aí o seu superior vai chegar Vai falar Você vai ter que entrar na caverna E meter bala nos bichos E tal Procurar um maluco E até como Se o seu general chegar para você Falar Dona Isa É você no bagulho Pule Segurando o W Ou S Para agarrar a corda Ai, velho Eu não sei se eu quero pular Para segurar a corda ali Se o personagem Cagar no pote Radiação Tomei dano Balança 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 Você É assim que Que as pessoas batem o cox Será que tem uma coisa Ir é outra Ah, mas aí Se você fosse do Serviços Especiais Dos mamulengos E o cara mandasse Não ia ter como Não ia ter opção não Os cara manda E você tem que ir 6% de vida Ele jogou um cocôzinho Não jogou, não? O que é isso? Vêlon estava tentando encontrar um jeito de escapar, mas ele nunca voltou. Há um caminho para o oeste, e você não deveria dar atenção. Vou trocar de personagem. Agora sou babá. Use o botão de enrolagem do mouse para alternar entre as armas. Hennigan. Há. Agora temos dois caras armados. Tango e Cash. Se você não sabe quem é Tango e Cash, lamento. Tua adolescência foi triste. Fixe uma corda aqui para o engenheiro, não a tirolesa. Fique perto da beirada, encontre a distância certa, selecione a corda do menu de equipamento 1, ou use o atalho. Tango. 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 Você viu que vai ter um especial de 20 anos de Harry Potter, é um documentário que vai reunir os mamulengo. Corda? Como que eu... Ã! Tá virou, tá virou, tá virou, tá virou, tá virou, tá virou, tá virou. Que susto, mano Use a tega de atalho barro, tá? Mas eu não tenho Não dá, não Tá, fixe uma corda aqui para o engenheiro Não atira o leito Fique perto da beirada Oh, meu Deus do céu Fique perto da beirada Oh, mas é outro? Fique perto da beirada Vai dar bosta isso Fique perto da beirada Encontre a distância certa Selecione corda no menu do equipamento Hum Ai, o bicho Não vai parar de vir bicho, não? Se não, esse controle está errado Arremessar corda O Z faz alguma coisa? Arremessar granada Porra, apertei várias vezes já O C O C faz o que? Faz nada Não, faz arpel O V Detectar movimento Porra, todos os botões fazem alguma coisa? O Q O Q não faz nada, né? Não, faz sim Selecionar um membro da equipe Ai, meu Ai, meu cox T Pronto Ué O cara não faz o bagulho Fique perto da beirada Encontre a distância certa Estou ouvindo barulho Ah, aqui, ó Está a lesminha vindo Fique perto da beirada Encontre a distância certa Selecione a corda No menu de equipamento Tá, mas tem que ser com Com o engenheiro Ou tem que ser com Com o Com o soldado O bicho está caindo ali Quase pega o pé Quase Pior que dá para tirar Mesmo no pé Ó, agora ele vai vir, ó Toma, na cara Tem outro vindo Tá cheio desses bichos Aqui, velho A lesba é burra P P Lesminha Agora tem É com Esse personagem Não é com o engenheiro P Aí Aí Puta merda Puta merda Não, cara Não, cara Por que que ele Já tem três cordas ali Já Caiu que nem cocô Agora deu certo Nossa senhora Tem que ficar tomando conta De dois Pronto Ah, eu posso fazer assim Por que ele Atirei, significa que não vem nenhum bicho, significa que não tem nenhum bicho, certo? Você pode dar comandos simples para a sua equipe, segure CTRL e aperte A ou D para alternar entre os comandos e depois solte o CTRL. É, mas aí o cara continua andando, né? Você está lá? Eu tenho o seu sinal. A equipe de rescate está caindo pela roca para fazer um ponto de escape com você. E marque a posição na sua mapa. Vá lá com Hannigan e espera para nossas pessoas. Não me lembrou muito a fase de água do Sonic, hein? Será que dá para ir de uma vez só? Vai, 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 vai! Minha nossa, quase! Dá um pezinho aí, maluco! Minha país �� definitiva Minha da vida Minha triste Minha da vida Minha é Minha da vida Minha da vida Minha, rainy Minha, minha Tem outro. Ele acha que eu não sei, mas eu sei que ele tá ali. Pelo menos tomou um banho pra refrescar. Dentro de uma caverna? Dentro de uma caverna, o que mais tem é... Frescor. Eu sei que tem outro aqui, eu vi. Eu sei que tem outro. Eu sei que tem outro. Eu sei que tem outro. Vixi, passou reto, hein? Se desse para jogar em co-op, isso aqui ia ser muito bom. Ele desceu que eu vi. É, tinha mais três ali. Nossa, suspeitas se confirmaram. Elementar, meu caro Watson. Detalhe, se, por exemplo, eu estou com esse personagem aqui, o soldado. Se eu atirar e o outro personagem estiver na frente, o outro personagem toma bala. Ele morre. Então, o co-op dele seria muito foda. Dá para voltar? Eu lembro que você descobriu isso matando um amiguinho. Foi... Foi um acidente. E aí? E aí? Aqui é o ponto de extração. Está bom. Agora, espere aqui. O time de rescate está caindo para você. Está, estão vindo. Fala, skypeira. Boa tarde. Você está bom? Chegou. Chegou o maluco ali, ó. Nível 3. Está lá, cachuri. Baixas na equipe 3. Missão concluído. E agora? Qual é a minha missão? Alguém falou em matar um amiguinho? Foi um acidente. Setor 6. Setor 6 está completamente inundado. A gente precisa bombear a água para fora. Tem uma bomba de emergência abaixo do setor 6. Você precisa encontrar e dar um jeito no bagulho. Firmeza. É nóis. Deus aconteja com nóis. Setor 5. Setor 5. Setor 5. Setor 5. Ih, rapaz. Não é. Tem que descobrir a senha. Tem um preso ali. Sistemas. Staff log. Como que é? É enter? Enter. Contate seu supervisor por mais informações. Edmund Smith. Em caso de eu não estar aqui, o código para o armazim é 4322. Para sua conveniência, o mesmo código é para o armário. 4322. 4322. 4322. 4322. Ok. Ok, ratinho. Você precisa de um fuzil, vezes. 4322. Liga já. Para a máfia dar essa desculpa também. Não é desculpa. É uma estratégia. Fundamental. Para escapar de punições. 4322. E antes da de 3332. Não é desculpa. É a realidade. Use manic kits quando você precisar apertando o 9. É 9 ou é 1G aqui? Fuzil. 4322. Que conveniente, né? FUSIVERSES Vou usar o revólver e depois eu uso o FUSIVERS Lembra do liguejá? Liguejá! Vai ficar preso aí, seu otário Ligue aí o bagulho Qual o resumo do joguinho? Você tá numa caverna Sei lá, mano E é isso, você tá numa caverna E a caverna quer te matar A caverna fala Tu não é bem vindo aqui, sacou? Aí você fala Só vem pegar meus amiguinhos Aí a caverna fala assim Eu também tenho meus amiguinhos Toma aqui esses bichos O bicho me salvou O bicho me salvou O bicho me salvou da morte E obviamente Pra contribuir eu matei ele Caraca, mano Que bizarro Que bizarro, velho O bagulho aqui tá tudo inundado Beleza Agradece Agradece no velório Na outra vida Eu agradeço Fala aí, mano Muito obrigado Agradecido do fundo do coração Onde eu tenho que ir? Não sei Não sei Preciso de uma chave aqui Preciso de uma chave aqui Eu não sei Eu não sei onde tá essa chave Eu acho que eu não consigo ir nadando daqui até sei lá onde Eu tenho pokebola Tenho Setor 6 Ah, não consigo mais nem Por um pau barbado Nem por um pau barbado Nem por um pau barbado eu consigo Eu tenho que achar essa chave Donde estas La charita Não, já coisei aqui Não tá aqui embaixo no fosso do elevador? Não Quase que eu sou esmagado pelo... Não tá aqui não a chave né? Chave ou gaveta Será que eu tenho que matar aquele bicho ali? Tá com ele? Será? Não, já Não tá aqui Tá aqui Tchau Não tá aqui Tchau 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 Ué? Cadê o bicho? Ah, ele tá ali! Ué? Caramba! Hum... Não sei onde que pode estar essa chave. A gente olhou tudo. Eu acho. Quer dizer... Nem tudo. Porque se tivesse olhado tudo... Eu teria achado a chave. Certo? Certo, Chachi? Você não tem a chave. Eu não tenho a chave, colega. Não pode ser que eu... Eu não ia conseguir nadar. Talvez nem tenha a chave. Será? Não. Não pode ser. Não dá pra descer aqui. Eu vou... Eu vou tentar nadar. Continuar. Parece que tá sem energia. Eu vou tentar nadar. Continuar a nadar. Mas ele não vai conseguir chegar. Eu acho que ele não vai conseguir. Ele vai ficar sem oxigênio. É que o desgraçado conseguiu mesmo. Tem que voltar. Ih, rapaz. E agora? Que eu não consigo. Tá. Eu vou ter que... Eu acho que... Tentar vir por aqui, ó. Ih, vai dar ruim. Ah, ele vai morrer. Ele vai morrer. Vai muito morrer. Ele vai morrer. Nossa, olha a chave aqui, velho. Onde que tem oxigênio? Eu tenho oxigênio. Nossa, velho. Muito morrer. Coitado. Ele tem um tanque de oxigênio nas costas. Ai, ai, ai. Será que ele consegue? Ele consegue? Será que ele consegue? Eu acredito. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Tem bastante oxigênio ainda. É, ele tem bastante oxigênio. Tá fazendo... Tá fazendo doce. Tava 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 fazendo doce. 3,2,3,7,000, It avaitIndiana fodamos Nothing Comparative. Um... Assim protection, Formula toca foi para o Mysticão. Faça-se a luz, dramático, muito dramático, bomba de emergência, um backup de energia da bomba, geradores 1 e 2, a gente vai ligar, ela não, como assim, não morreu o bicho, não creio, o bicho não tinha morrido, Toma, na cara! Tá, eu tenho que realmente ligar os geradores, mais uma chave, o que é que tem escadas, eu posso vir de elevador, acho que eu não deveria ter feito essa pergunta, né, geralmente ela traz desgraçado, Abre o Sésamo, parece que tá sem energia, você acha? Vai jogar mais? Certeza que tem mais aqui. Tem umas aranhinhas lá, ó. Minha esposa brigando com a pituca. Parece que tá sem energia. Pô, mas tudo tá sem energia, né? Essa desgraceira. Que merda. Pô, mas tudo tá sem energia. Tem um bagulho azul lá em cima. Ele brotou um bicho lá, ó. O que é esses troços azuis? Tá brincando de balança. Balança, cachorro. Balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Agora que vai dar ruim, hein? Tenho certeza. Falando pituca, eu vi ela fazendo ioga. Você viu? Faz uma ioga pra dormir. Pior que ela dorme daquele jeito mesmo. Falei pra minha esposa. Falei não. Eu pensei em falar pra minha esposa assim. Pô, o pessoal vai achar que... Tipo, que é a gente que coloca ela naquela posição, né? Mas não. É ela mesmo que dorme daquele jeito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas é assim, né? Quem tem pets sabe que eles fazem cada posição. Nossa, é um bagulho incrível. Eles fazem cada coisa. Qual é a minha missão aqui mesmo? Não sei. Tem gente que foi levar ela pra passear ontem. A gente foi levar ela pra passear ontem. Deixa eu usar um kit médico aqui. E... Aí na rua a gente tava lá dando um rolê e tal. Encontramos outra mulher com o cachorrinho dela. Você acredita que o nome do cachorro da mulher é Pituco? Os pets imitam os donos. Ah, eu não consigo dormir com as pernas de trás na cara, não. Não. Agora eu consigo dormir com as pernas de trás na área. Dupla sertaneja. Pituco é pituco, ué. Pior que a mulher falou, tipo, eu meio que não entendi muito bem, né? Caraca, e agora como eu vou fazer pra subir? Eu não entendi muito bem, né, que ela falou o nome do cachorro dela. Aí eu peguei, falei, pensei assim, nossa, mas o nome do cachorro dela é... Pensei assim, nossa, porque quando ela falou pituco, eu entendi pituca. Aí sabe quando a mente dá uma bugada assim, eu falei, ah, como assim? Eu cheguei a pensar, falei, mano, ou essa mulher já segue a pituca no Instagram e a pituca já tá famosa, ou tem alguma coisa errada. Olha só, tem uma entradinha aqui mesmo, hein. Falei, só falta, a pituca já tá famosa já, é isso mesmo? Hum, acabou a energia bem na hora. Aí eu fiquei pensando, mano, qual que é a probabilidade... Ih, rapaz, não tá pegando. Eu falei, qual que é a probabilidade de ter um outro cachorro com nome parecido? Pituco. Casal se formando, né? É muito grande pra ela, senão... Eu apertei! Eu apertei! Eu vou divulgar assim mesmo... Total! Balance na corda e aperta o espaço, pra desataxar o... para desataxar, então segura o WD, para ficar na ventilação Mano do céu, não estou entendendo o que é para fazer aqui, será que eu tenho que fazer pelo teto? Balangar, isso, tem que dar uma de James Bunda Pô, mas o cara já está grudado na parede, não era uma... Eita Mas não era mais fácil ele já se grudar na borda? Eita Eita Agora dá para descer Dá Segura, aperta e segura o zero para um cortador de plasma no painel do chão Antes disso Preciso de uma alavanca aqui O que tem ali? Parece uma preda Área de contaminação Eita É A 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